Bora de novo, né? Fazer o que? Caraca, um monte de bacon A minha esquina do Dust Ai! Corre, corre, corre Pode vir, pode vir Não tem medo não, ó Vamos continuar aqui Não é pra cá, é pra cá Caramba Ai, meu Deus do céu Três cabeças Que, mano? Anda, pô Ah, não, é que é verdade, é verdade Vem cá Vem cá Safado Cai, vai Morre, morre, morre Morre, morre Desgramado Ai, meu Deus do céu Vem cá Bora entrar aí dentro, ô, seu Demogorgon Estágio 2 Cadê aquele maluco? O cara sumiu do servidor Agora eu continuo lá, né? Ai Sai da frente Sai da frente Por aqui? Bora Eu soltei! Tenho certeza que é por aqui Sai, sai Te prometo que agora eu vou Agora eu consigo Ah Foi, foi, passa Entra, entra Ah, otário Cadê a cabeçona? Eu se manca daqui Não passa, né? Cabeça gigante Eu sei, isso foi forçado Mano Se eu for por aqui Eu vou morrer Ainda mais por aqui Eu vou morrer Mais ainda Ah, sei lá Vamos por aqui mesmo Ah, otário Agora eu não morro, não Já estou puto Estou nem aí Agora eu vou Passar esse mapa aqui Tô nem aí, ó Vem, vem, vem Aí, ó Dá no não grosso Aprendi com o Game of the Doom O maior A imagem se melhora Ok, ok Corre, corre Fruta que partiu, mano Vamos matar Vem não Vem não Mano, o que eu faço, velho O que eu faço É impossível Vem não Alguém me ajuda, por favor Ah, ah Ah, não matei É o meu, otário Eu quero sair daqui Vem não Tô puto Já gostei Abre, abre Caraca, eu nem cheguei perto dele Mano, como é que eu vou passar? Me diz como Primo do Coringa, velho Ai Ai, passa É perto Eu não passo nem a metade Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Mata, mata Ué Tá, pô Ah, vamos Oi, tá chiquermo hoje Tá feio pra caralho Foda, fica Cabeça, mano Ah não, velho Que eu faço Uh Passei Toma sua cabeção Eu nem cheguei perto Da sua cabeça Tá, pô Como é que eu faço Esse bagulho Se eu vim por aqui Os cabeças Vem que eu me matar Véi Vamos despistar O calango aqui Ô calango Vem cá Sai daí, demônio Não, por favor Não, por favor Bora pular pro outro estágio Que é mais fácil Vamos pro estágio Estágio 2 Espere Nós estamos no estágio 2 Tá, pomba Se liga nisso O ataque Beleza Agora eu sei como é que o bagulho funciona Eu corro pra cá Corro pra cá Corro mais pra cá Tem uma cabeça aqui Tem Olha o disco, velho Olha o disco Pegou Tem três cabeção aqui Meu Deus do céu Tá, pomba Não Já era Ok, ok Agora vai Por favor, bicho Sai daí Ai, ai, ai Sai Dário Ai, meu Deus do céu Pra onde que eu vou Tá, pega Ai, meu Deus Ai, meu Deus Oh, meu Deus Olha só, olha só Virei um disco Esse vídeo foi muito aleatório Esse vídeo foi muito aleatório Tchau